Cartão de crédito e cheque especial. Sempre que falta dinheiro na carteira, milhões de brasileiros caem na tentação de aumentar a renda com essas opções de crédito. Mas é preciso ter cuidado para que a ajuda não vire um pesadelo, especialmente em tempos de juros cada vez mais elevados. Que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altos, muita gente já sabe. Eu não uso rotativo, não. E posso confessar que recentemente tem evitado parcelar no cartão de crédito. Porque vai acumulando, acumulando então tem preferido comprar para um vencimento único. Prefiro aguardar um pouco, esperar um pouco, mas prefiro comprar à vista. Acho que a taxa de juros do Brasil está descontrolada, está fora do patamar normal. Se deixar para pagar atrasado até valor mínimo, aí que a gente nota a diferença dos juros que é absurdamente alta. E os cuidados ao utilizar essas formas de crédito precisam ser redobrados. Segundo dados do Banco Central, quem entrou no cheque especial pagou no mês passado uma taxa de 293,9% ao ano. Maior patamar desde julho de 1994. Os juros cobrados no cartão de crédito atingiram 447,5% ao ano em fevereiro. A alta é de oito pontos percentuais em relação ao mês anterior. O índice é o maior da série histórica iniciada em 2011. Entre os motivos para a elevação dos juros está o aumento da inadimplência, o crescimento do desemprego e a taxa Selic, que está em 14,25%. Já que tem a facilidade aqui do crédito na minha mão, sem precisar pedir para ninguém, ele acaba utilizando isso adicionalmente à própria renda, achando que isso compõe a renda dele. Ele olha o extrato e pensa, opa, tem R$ 1.500,00 mais R$ 1.500,00 de cheque especial, então tem R$ 3.000,00 disponíveis. Então ele trabalha já com o limite do cheque especial como uma extensão da renda dele. Isso é bastante perigoso pelas elevadas taxas que hoje estão sendo praticadas. Para fugir do endividamento, vale seguir algumas orientações. Caso ela tenha uma boa disciplina, mas por alguma razão ou outra mais estrutural das finanças dela, ela não consiga, então, a fazer os pagamentos, ela se obriga a utilizar esse tipo de crédito por uma necessidade extraordinária. Então que esse crédito ela utilize por pouco tempo e se for o caso, fale com o gerente do banco, com alguma pessoa que auxilia e tome um crédito mais barato. Regina mudou de hábito e hoje busca estabilidade financeira. Eu não tinha uma educação financeira, então por conta disso eu acabei me endividando, então eu achei melhor não ter mais cartão de crédito. Eu estou tentando viver sem dívidas e dormir tranquila. Eu estou tentando viver sem dívidas. 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 Tchau.